A operação Lava Jato escondeu das autoridades brasileiras as parcerias que fez com investigadores norte-americanos e a negociação para ficar com 1 bilhão 250 milhões de reais de tudo que a Petrobras pagou em multas nos Estados Unidos. O procurador Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato, negociava secretamente a participação de investigadores norte-americanos nos acordos de delação premiada. Dallagnol escondeu das autoridades e da imprensa a vinda de pelo menos 17 investigadores dos Estados Unidos para a sede do Ministério Público Federal em Curitiba, onde fizeram reuniões com a Força-Tarefa da Lava Jato. Por lei, a cooperação deveria ser informada e autorizada pelo Ministério da Justiça, mas não foi o que aconteceu. Eu não gosto da ideia do Executivo olhando nossos pedidos e sabendo o que há. Disse Dallagnol em mensagem a um colega. As mensagens reveladas pela Vasa Jato mostram que para Dallagnol tratava-se de uma experiência única a possibilidade de divisão dos valores da multa da Petrobras. Ele sugeriu que fosse montado um fundo para receber os valores. Apenas depois de um mês de negociação com os Estados Unidos é que os procuradores da Lava Jato informaram o próprio órgão em que trabalham, a Procuradoria-Geral da República, dos Contatos. O acordo para recebimento de parte da multa da Petrobras foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou que os procuradores da Lava Jato exorbitaram das atribuições que a Constituição Federal delimitou aos membros do Ministério Público.